Aquele barco Que serviu pra me causar Tanta tristeza agora Vai levando aquele alguém Que amei como ninguém Embora Na areia branca da praia Meu pranto a cair Sobre o crepusto das ondas O barco eu vi sumir Com a brisa que sobrava Sua voz eu escutava Esqueça-me Naquela praia deserta Ao perder meu amor O cantar tristeza em portas Aumentou Minha dor Eu que era confiante Naquele amor imigrante Me enganou Inscreva-se